Hoje, um programa especial gravado aqui no Vale do Sonho que vocês estão podendo conferir aí em nossas redes sociais. Vou conversar aqui com o Ricardo Magalhães, sempre nosso anfitrião, e vem mostrando sempre as novidades de Guararema, assim também como a culinária aqui do Vale do Sonho até eventos. Ricardo, primeiramente, muito obrigado por estar me recebendo aqui para que nós possamos, enfim, estar mostrando aí todos esses preparativos de Natal aqui no Vale do Sonho em Guararema. Obrigado pela sua presença, sempre valorizando aí nosso trabalho, mostrando os diferenciais do Vale do Sonho, então é sempre uma honra receber você e nos dar essa oportunidade. Ricardo, vamos abrir falando a respeito do prato principal. Hoje aí nós preparamos aqui, através de você, um tender recheado, é isso mesmo? Bem propício ao clima natalino. Pois é, o tender é um prato indicado, ideal para esse período, e encontra-se em qualquer lugar, procurando aí uma boa promoção, para fazer uma boa aquisição, e é um prato que enriquece bastante a ceia, tanto de Natal, como a ceia de Réveillon, e acho que todo mundo gosta, são várias formas de finalizar o prato, hoje vocês vão ver um recheado, acho que agrada geral. Vamos falar um pouco sobre esse recheio. Então, o recheio é uma farofa, você pode fazer ela do seu gosto, essa aqui, por exemplo, nós fizemos uma farofa com farinha amarela, um pouco de linguiçinha, um pouco de tâmara, um pouco de ameixa, passas, e colocamos mussarela em cubinhos, para que ela derreta na hora de cortar, e o acabamento externo foi feito com bacon fatiado, e pincelado com mostarda amarela, mel, um pouquinho de azeite, para dar um brilho, e aí você fixa esse bacon com cravinho da Índia, é assado, e depois você faz o arranjo, pode acompanhar um arroz branco, ou um arroz colorido, e os enfeites com coisas típicas de Natal, cerejas, tâmaras, ameixas, enfim, é tudo muito a gosto, mas essa nossa é com esses ingredientes que eu disse. Eu acredito que o Natal aqui vai ser regado de muita fartura, pelo jeito. É, a nossa ceia de Natal, como também a de Réveillon, é bem farta mesmo, né, bastante salada, os petiscos, a base de salaminhos, de queijos, de pastas, pães, e algumas saladas elaboradas, além dos pratos feitos, né, de porco, peixe, filés, massas, e um farto buffet de sobremesas que ninguém resiste. E isso acaba convidando com o clima natalino da cidade de Guararema, que tradicionalmente, todos os anos, a cidade traz essa decoração temática, bem propícia ao clima natalino. E o hotel acaba também recebendo as pessoas que vêm para Guararema, não é mesmo? É, essa decoração de Guararema, ela está muito focada, né, no tema ecologia, sustentabilidade, né, porque ela é feita de garrafas pet, e cada ano aumenta-se o número de garrafas recicladas, e isso dá um encanto, né, ao trabalho, o trabalho aí de meses da equipe fazendo essa decoração interna, né, depois esse material é fixado nas praças, nos pontos turísticos, e o resultado final é esse que vocês vão ver, cada ano uma temática diferente, são inúmeras novidades. Esse ano, né, com diferencial, nós temos o Mirante, com uma vista linda de Guararema, a vista durante o dia e à noite com as luzes, e a gente espera aí um público aí acima de meio milhão de pessoas esse ano, né, e já começou bem. A abertura foi no meio da semana, com um belo show, e agora fica a decoração até o dia 6 de janeiro, então tem aí um bom tempo pra você se programar e vir aqui conhecer, no final de semana mais cheio, mas tem opções de vir no meio da semana, que é um pouco mais tranquilo, você pode circular, pode curtir com um pouco mais de facilidade os acessos aqui ao centro da cidade. Inclusive, aproveitar a oportunidade de mandar um abraço aqui ao prefeito de Guararema, Adriano Leite, juntamente com sua equipe, que tem feito um brilhante trabalho, não só na questão natalina, mas elevando cada vez mais a cidade de Guararema como um polo turístico, não é mesmo, Ricardo? Pois é, também queria mandar um abraço ao Adriano e à equipe, realmente esse trabalho que é feito aí, ele valoriza muito o final do ano, enriquece muito as atrações e evidentemente o comércio agradece, fortalece bastante, cada ano a gente tem um resultado melhor, também impacta na ocupação hoteleira e dos restaurantes, o turismo, o artesanato também durante o mês de janeiro e esse fluxo, ele estende até o carnaval, esse ano o carnaval vai dar em fevereiro, bem coladinho ali com as férias, então tem que preocupar em fazer uma reserva com mais antecedência para garantir aí sua vaga na rede hoteleira da cidade, que tem boas opções, além de passeios especiais, com o trenzinho, a Maria Fumaça, uma série de atrações que complementam aí as atrações turísticas da cidade. Ricardo, voltando a falar aqui do Vale do Sonho, o hotel tem uma parceria aí também, que está oferecendo através de uma rede de cashback, um cartão de fidelidade, não é mesmo? Então, esse aí é um grande diferencial do Vale do Sonho, esse cartão cashback, o próprio nome diz, é um dinheiro de volta a cada compra que você faz, tanto no Vale do Sonho, como na rede de empresas parceiras, que hoje opera em praticamente 50 países, e é um cartão multissetorial, ou seja, são serviços, produtos, na área até de saúde, vendas por internet, então são muitas opções, você, com o aplicativo gratuito, você tem acesso à rede de empresas parceiras, que hoje tem mais de 600 mil empresas pelo mundo, e só te traz benefícios e economia, né, coisa que eu acho que todo mundo corre atrás dessas vantagens. Antes de nós encerrarmos, Ricardo, vamos deixar então aí o site aqui do Vale do Sonho, hotel e eventos, para que as pessoas já possam acessar e também conhecer os pacotes, né, como você disse ainda há pouco, para as férias, carnaval e tudo que vem pela frente. E o Natal dá tempo ainda? Pois é, liga aqui para se informar, a gente ainda tem algumas unidades, depende do tamanho da família, né, o hotel conta com apartamentos, né, para casal e família até três, máximo quatro pessoas, mas tem as opções do chalé, dos chalés que, os maiores, por exemplo, que tem dois quartos e dois banheiros, hospeda com bastante conforto, famílias, até oito pessoas, então ligue, se informa, ou então entra no nosso site, que é o valedossonho.tur.br. Hoje o hotel, né, esse ano de 2019, celebrou um contrato, né, de franquia, de marca, com a Summit Hotels, é uma rede hoteleira mais aqui da região da Grande São Paulo e Vale do Paraíba, tem uma rede hoje de 15 hotéis, então praticamente em cada cidade tem um hotel da rede para te atender, entra lá no site e confira isso aí. É isso aí, pessoal, e muito em breve nós já estaremos novamente aqui no Vale do Sonho trazendo todas essas novidades de início de ano que o Ricardo colocou aqui para vocês. Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço, um grande abraço, um grande ano para vocês, né, o Brasil prometendo muito aí um crescimento, que o 2020 seja um ano de bons negócios, muitas felicidades e harmonia para o país. Um grande abraço.